Olá, bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre aquilo que é, de alguma forma, o fim de um certo tempo nos Estados Unidos, ou seja, a retirada de Nancy Pelosi, que foi durante alguns anos Presidente da Câmara dos Representantes e é, há duas décadas, se não estou em erro, a personalidade mais importante dos deputados e senadores do Congresso norte-americano, do lado republicano. Como é que vê a saída de Nancy Pelosi, embaixador, e pergunto-lhe mais particularmente se lhe parece que a saída de Pelosi, que se não estou em erro, tem 82 anos, é um incentivo a que… 82 anos, bem conservados. Bem conservados, é verdade que sim. Apesar da armadura do cabelo e dos muitos cremes que se lhes vê pela cara, será um incentivo a que Joe Biden opte por uma saída semelhante de embaixador? A situação de Joe Biden e da sua recandidatura presidencial, que está nas cartas e que é normal nos presidentes americanos, e tendo em atenção aquilo que foi o não muito mau resultado que Biden teve nestas eleições intercalares, a continuação da recandidatura de Joe Biden é a lógica normal. Os presidentes americanos presentem, todos sabem que nas primeiras eleições intercalares, dois anos depois de terem sido eleitos, as coisas não correm muito bem, pensava-se mesmo que ia ser um desastre, nós aqui falámos várias vezes nessas expectativas. As coisas acabaram por não ser muito más e aí deve ter um… fazer algum agradecimento ao caos criado por Trump dentro do Partido Republicano, em particular, ao ter imposto contra a vontade do próprio Partido Republicano, alguns candidatos maus, isto é, foram vistos pelo eleitorado como maus candidatos, contra a vontade da máquina do Partido Republicano, o que levou à circunstância de que os resultados finais das midterm elections acabarem por não ser aquilo que se estava à espera. E, portanto, Biden ficou, por um lado, prisioneiro da sua recandidatura, mas mais do que isso, o Partido Democrático fica prisioneiro de Biden, isto é, não há uma tradição do surgimento de um candidato alternativo ao presidente que está em exercício. E esse é um ponto, é um ponto fundamental. E é muito claro que não vai aparecer tão cedo. Por outro lado, há quem diga que mesmo que Biden tenha a intenção de não se apresentar, falo-á muito tarde. Porquê? Porque presente que, se o fizesse agora, passava a ser aquilo que em inglês se diz um lame duck, um pato na água parado, um tido na lama, porque deixava de ter poder. A partir do momento em que começa a anunciar-se a sua saída, o poder vai desaparecendo. De verdade. O Biden vai continuando a manter, até porque no plano internacional, que é menos relevante para a política americana do que nós às vezes supomos, mas no plano internacional Biden não está mal na questão da Ucrânia, na questão da assertividade face à China, tudo isso. E por outro lado, Biden acaba de apresentar uma lei protecionista, profundamente protecionista, na mesma linha das leis que Trump apresentava. São as leis que defendem os interesses americanos. E Biden foi eleito para defender os interesses americanos, como Trump. E, portanto, Biden apresentou uma lei que é agressiva, extremamente agressiva para a Europa. A Europa é essa que está com Biden lado a lado, mão na mão, na questão ucraniana. Exato. Portanto, Biden está a fazer, neste momento, aquilo que é importante na política americana, que é a política interna, mesmo com consequências externas. E, portanto, comprar produtos americanos, substituir, financiar, à luz da lógica da chamada transição para a economia verde, um conjunto de atividades que, no fundo, acabam por ser ajudas de Estado no quadro da OMC. Já se viu uma reação por parte da Presidente da Comissão Europeia, viu-se uma reação por parte de Emmanuel Macron. E, portanto, há um mal-estar europeu relativamente a essas medidas protecionistas. Biden irá desistir de ser candidato? As suas condições físicas não parecem ser as ideais. Mas tem um problema, em primeiro lugar, é que toda a gente pensava que Kamala Harris, a sua vice-presidente, podia ser a sua sucessora natural, mulher. Quer, etc. Mas Kamala Harris, por dificuldades eventuais próprias, não foi capaz, ao longo destes dois anos, e se calhar também não teve essas oportunidades, ou não as queria aproveitar. Ela, por exemplo, foi-lhe dada um dossiê extremamente difícil, que era a questão da imigração, e ela, logo que pôde, libertou-se do dossiê, porque presidiu que aquilo que era, digamos, queimava. E, portanto, neste momento não há um candidato óbvio no Partido Democrático que possa substituir Biden. O António diz, mas o afastamento da senhora Nancy Pelosi significa que o Partido Democrático está, digamos, a afastar os mais velhos e que Biden será induzido a isso? Não sei. Não sei se isso terá significado. Devo dizer que, aliás, a circunstância dos dois partidos serem hoje praticamente titulados por duas figuras à volta dos oitenta anos, como é o caso de Biden e como é o caso de Trump, prova, de facto, que a longevidade é ainda um fator dentro da política americana e que continua a marcar a vida política. Não sei, mas eu acho que tão cedo o Biden, mesmo que esteja disponível para se afastar, não vai fazer... Não virá. Claro. E propriamente no que tem a ver com Nancy Pelosi, embaixador, como é que vêem estas duas décadas da presença, da forte presença da democrata à frente dos deputados na Câmara dos Representantes? Todos ou só dos deputados democratas na altura em que a Câmara era liderada pelos republicanos? Nancy Pelosi teve uma afirmação no tempo de Trump, eu diria que única no seu próprio percurso. Ela tem um percurso importante dentro dos deputados americanos, mas nunca foi vista, por exemplo, como uma candidata possível, como uma figura de referência. Portanto, Nancy Pelosi teve ali uma oportunidade de se mostrar e fê-lo com uma grande coragem face a Trump. E é essa coragem que lhe deu toda esta respeitabilidade que tem hoje no quadro, no campo democrático. É uma figura que se prestigiou, mas é uma figura que nunca criou uma imagem de Estado que lhe desse uma grande projeção. E devo dizer que a circunstância de Nancy Pelosi, no fundo cumprindo aquilo que era uma agenda, eu diria, de um certo lobby, ter nos últimos meses do seu mandato feito ações como a ida a Taiwan, da maneira que o fez, criando agravos dentro do próprio sistema americano, isto é, contra a vontade dos militares americanos, contra a própria vontade do State Department, acaba por lhe transmitir o caráter de alguma ligeireza nessa matéria. E não é por acaso que a senhora Nancy Pelosi, ao querer fazer este gesto, no fundo de apoio aos amigos dos Estados Unidos nos países asiáticos, e ela foi ao Japão, e foi à Coreia. Mas na Coreia, por exemplo, não foi recebida pelo Presidente, porque achou-se que foi demais, talvez, o modo como ela se comportou. Eu acho que ela, no quadro internacional, não tem, talvez, a estabilidade que mostrou no campo nacional, e a coragem que mostrou no campo nacional de afrontamento de Trump em momentos decisivos, e acho que ela se dignifica e fica na história, digamos, da política democrática americana por isso. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado por aquilo que nos deixou relativamente a estes três temas. Continua a seguir a Arte da Guerra nos vídeos e no podcast que encontra nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. E até para a semana.